Hoje, 19 de outubro, segunda-feira, estamos retornando para Ilhéus, Bahia, com parada no Rio de Janeiro, Vitória e Espírito Santo, Caravelas, para ver as baleias de Ubarth, e depois finalmente Ilhéus. Estou aqui de compiloto, aqui a nossa âncora está aqui pilotando na Trabalhadores, que é uma estrada excelente, então a gente vai avaliar todo esse caminho até Ilhéus, a gente vai avaliar com as condições da estrada, dando dicas aí para quem quiser fazer essa viagem daqui do sul de São Paulo até Ilhéus. Essa estrada aqui, nós vamos lá, 101, estão vendo o mapa aqui, é a BR-101. É isso aí, rumo ao Rio de Janeiro, primeira etapa da viagem São Paulo e Ilhéus. É isso aí. Bom, chegamos finalmente no Rio, depois de 4 horas, 5 horas, não sei bem, do viagem. Estamos na linha vermelha, e olha aí para vocês verem aí, uma via expressa, né, que já cai logo lá na rolazinha, mas considerada também uma área perigosa, né. À frente vocês vêm a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ilha do Governador. E olha aqui, uma ponte parecida com essa de Ilhéus, olha aqui, aliás, os que não têm ponte estalhada aqui é o que não falta aqui. E eu estou ali na frente, e é isso aí. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Não deixe o samba acabar, o povo vai fazer o samba, é que o samba vai comigo. Não deixe o rio morrer, não deixe o rio acabar, o cabral está preso em bambu, e o garotinho também cavalo, até o pesão foi na porta. Agora, senta aí, olha aí, é uma bela vista. Agora, essa música é pra vocês dois, hein? Então, faz. O Bruce Willis, no pensamento, ele mandou cantar essa música, pra você. Olha lá. Eu não vou negar, tô louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar com você, meu doce mel, tem um pedaço de oito mel. Eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar. Eu não vou negar, eu não vou negar. Eu não vou negar, eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 da confeitaria Colombo, hoje nós estamos em outubro de 2020. Legenda por Sônia Ruberti 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 Entre eles, Rui Barbosa, Machado de Assis e Emílio de Menezes Dando início aqui a roda de intelectuais da confeitaria Colombo Que mais tarde vem se tornar a sucursal da Academia Brasileira de Letras Aí com isso, a Nata da Sociedade também passa a frequentar a casa Aí sim ele passa a ganhar muito dinheiro Tá? E aí ele resolve fazer uma grande reforma na casa Porque se o senhor imaginar isso aqui sem os espelhos, isso aqui é bem pequeno, correto? Então ele começa uma reforma em 1913 Que vai terminar em 1919, que aí ele já deixa a casa assim Essa foto é 19, onde falta o último espelho Esses espelhos vieram tanto a RP na Bélgica, 3 viagens de navio A primeira em 1913, a terceira e última em 19 Do Porto até aqui eram 5 dias puxado a carro de boi Porque pesam 500 quilos cada espelho desse O piso é todo ele da Drilo Hidráulico Veio de Portugal, o Mármore e a Carrara veio da Itália E lá em cima a Clarabóia mais o Vitral vieram da França E aí ele coloca também o elevador em 1919 Que foi uma outra pandemia, que foi durante a gripe espanhola E aí ele já inaugura lá em cima o salão de chá em 1922 Lá em cima foi o primeiro lugar no país que a mulher direita Pôde frequentar sozinha sem a presença do marido Elas colocavam chapéu, luva, colocavam o melhor vestido Pra vir pegar o elevador, que o chique da época Era subir no elevador da Colombo Pra lá em cima tomar chá com as amigas Já os homens até 1970 só podiam entrar a Colombo de terra Muito obrigado, espero que vocês venham E recomendo vocês frequentarem aqui, obrigado